O que que tá acontecendo aí na janela? Vê? A carinha dele. Carinha de curioso. Gente, ele fica o dia inteiro na janela. Tô lendo o que tá acontecendo na rua. Onde é o anjo? Onde é o anjo? Nossa, cachorrinho carente. Neto. Seu beijoqueiro. Onde é o anjo? Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Tô lendo. Calma, calma, calma. Não, não.